Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao análise de notícias internacionais. Os principais destaques da Semana no Mundo, os fatos mais importantes e os reflexos no seu dia-a-dia. Chegamos a terça-feira, 18 de julho de 2023 e na edição de hoje você vai ouvir. Calmaria nos parques da Disney, preocupa a companhia. Este é o destaque da edição desta terça, que tem a apresentação de Alexandre Pitoli, trabalhos técnicos de Luiz Pereira e Edson Simões. O análise de notícias internacionais já está no ar. Muito bem, você que nos acompanha, dá uma olhada ali, inscreva-se ainda naquele botão para você fazer parte desse canal Daniel Toledo no YouTube, dessa plataforma que tem tanta informação para você. Se ainda estiver ali, inscrever-se, clica ali, inscreva-se no canal Daniel Toledo, se puder também deixar o seu like, o seu joinha, sua conversa ali conosco no chat é fundamental. Aumenta a relevância e o engajamento deste conteúdo, nos levando cada vez mais longe, sempre com informação importante para você. Bom, chegamos a terça-feira e a notícia de hoje diz o seguinte, Os visitantes dos parques temáticos da Disney neste verão, aliás, e que verão no Hemisfério Norte, estão se deparando com algo que não viam há algum tempo, espaço para se acomodar. De acordo com o The Wall Street Journal, citando dados de analistas e consultores de viagens, o tempo de espera em filas no complexo principal dos parques da Disney na Flórida, diminuiu nesta temporada com o fim de semana do Dia da Independência, por exemplo, sendo um dos mais fracos em quase uma década. Eles atribuem a desaceleração ao recente sinal de que os aumentos dos preços da Disney e as mudanças na operação do parque reduziram o interesse das famílias em viajar até o local. Alguns executivos da empresa já esperam ganhos menores em seus parques nos Estados Unidos ainda neste ano. Prova disso é que o resort da área de Orlando está oferecendo descontos em hotéis na época do Natal, normalmente um período de pico. Além do movimento mais fraco nos parques, a Disney vem enfrentando um conjunto de desafios, desde perdas em streaming, nos seus canais, nas suas plataformas, até a sucessão de executivos e uma briga política ilegal com o governador da Flórida, Ron DeSantis. Vou me ater a esse último parágrafo aqui, para a gente tentar entender o que está vivendo a Disney agora. Enfrentando um conjunto de desafios, desde as perdas em streaming, um investimento gigantesco, monstruoso que fez, até, esse ponto é interessante, a sucessão de executivos, além da briga política, uma briga legal com o governador da Flórida, pré-candidato à presidência dos Estados Unidos, Ron DeSantis. Eu me arrisco a dizer que a Disney avançou em pontos que, de verdade, ela não precisava entrar. Nós tivemos, no último final de semana no Brasil, um evento pró-armas, e, neste evento, nós tivemos a participação do deputado federal, Eduardo Bolsonaro, e que fez uma comparação que é preocupante e triste ao mesmo tempo, embora seja uma realidade, uma triste realidade, de que professores doutrinadores em sala de aula, muitas vezes são piores que os próprios traficantes de droga. É uma acusação séria, é uma comparação, aliás, é uma comparação séria, é uma comparação que realmente nos faz refletir. E eu lanço essa pergunta para você, pai, mãe, que tem seu filho e sua filha, e que consome conteúdo Disney. Nós estamos acompanhando, do mesmo jeito que ocorre a doutrinação em sala de aula, uma preocupação da companhia, da Disney, escancarada, inclusive, de querer doutrinar, de querer lacrar, de querer mudar a história, a história que nos contaram um dia. É certo que algumas coisas hoje já não se encaixam mais, mas o conteúdo Disney que nós vivemos quando criança, eu tenho 48 anos, eu não posso comparar ao conteúdo Disney que meus filhos consomem hoje. E eu pergunto para você, você se sente à vontade? Seu filho antes assistia a um desenho, hoje ele assiste a um formato de doutrinação que podia ser velado até ontem, tudo bem, éramos manipulados, eu sei, entretanto a Disney precisava avançar a esse ponto. Brigar, por exemplo, com Rondé Santos, governador da Flórida, que tem altos índices de aprovação, teve a lei aprovada aí recentemente, que entrou em vigor no último dia primeiro, dando uma sacudida no território da Flórida, e mostrando que o norte-americano apoia, em especial a parte republicana. Agora, para que entrar no ponto da doutrinação? Se os números estão jogando contra a companhia, se há uma sucessão de comandantes da companhia, onde está o erro? Será que não foi quando decidiram de fato se esquecer da arte e passaram a querer fazer política e lacrar com os conteúdos? Fica a dica. Esse é um análise de notícias internacionais. No programa de amanhã, eu vou te contar. Invasão chinesa faz Brasil perder espaço e deixar de exportar 52 bilhões de reais aos vizinhos. Este é um análise de notícias internacionais, que volta amanhã, contando sempre com a sua audiência. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri